Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 29 de dezembro de 2019, domingão, faltam dois dias para São Silvestre, corrida mais famosa do Brasil, 15 quilômetros, não é uma maratona e se você vai participar, aqui vão algumas dicas Vamos lá, vamos lá, valeu, bom, primeira dica fundamental, principal, mais importante, não queira participar da São Silvestre para fazer tempo, para fazer performance, para correr forte, a não ser que você seja um corredor profissional mas a São Silvestre é uma festa, é uma confraternização, último dia do ano Então vá para curtir, para ser feliz, ok? É muita gente, muita, muita muvuca Então, segunda dica, largue lá atrás, bem para trás, não queira largar lá na frente, no pelotão porque é muita aglomeração, é muito tumulto e não vale a pena Você vai ficar estressado, estressada, sem necessidade, lembre, é uma festa, ok? Então largue lá atrás, vai levar 10, 15, 20 minutos para você passar a linha de largada Não tem problema, vai tranquilo, vai tranquila Terceira dica Provavelmente vão ter vários trechos de afunilamento que talvez você precise andar Não estresse Lembre, essa prova não é para fazer tempo Passa, andando Depois começa um trotinho suave, maroto Certo? E vai indo, vai curtindo Ok? Sem afobação Sem estresse, não precisa fazer um monte de zigue-zague Para ir cortando Tem muitos grupos que correm juntos Não estresse com isso Se você seguir nessas dicas Sua prova, sua experiência Vai ser muito melhor Já perdi a conta Acho que é a quarta dica Pegue água Ok? Vários poços de água É provável Altamente provável Que precise parar Para pegar água Não tem problema Vale a mesma regra Que eu já falei antes ali Certo? Mas pegue água Tome água Não tome muita água Tipo, no máximo um copo Por posto Não vai tomar vários copos Alta probabilidade Alta chance Alto risco De estar bem quente Então Você hidrate Ok? Use roupas leves Roupas leves Não faça como eu Que vou fantasiado Mas Se você quer ir fantasiado Fantasiada Tá valendo É a festa Eu ia falar Eu ia falar uma dica Que agora não adianta mais A não ser que você esteja vendo Este vídeo Já para o ano que vem Mas agora faltando dois dias Não adianta mais esta dica Mas eu vou falar mesmo assim Treine no horário da prova Que nem eu estou fazendo hoje Agora são nove da manhã Que é o horário da largada Tá quente Tá calor E eu estou acostumando Com esse cenário Que eu chamo de Pior cenário Porque desgasta, né? Cansa Mas Pelo menos eu não chego na hora Despreparado Então Se você está vendo isso no futuro Treine no horário Em condições Parecidas com o dia da prova Não dá pra saber, né? Mas grande chance de fazer calor Outra dica É pra você interagir Com as pessoas Essa prova tem gente do Brasil inteiro Vários lugares do mundo também Então interaja Confraternize Faça uma graça Respeitando Óbvio, né? Acho que nem precisava falar Mas Respeita os outros, claro A zoeira tem limite, né? Mas É uma experiência bacana Interagir E confraternizar com o pessoal Dicas em geral Do percurso Não dá pra eu detalhar Pedacinho por pedacinho Mas em geral É um percurso De dificuldade razoável Várias subidinhas Decidinhas Algumas subidas mais longas Como a da Brigadeiro Que eu já vou falar E Então ainda dá tempo Estude o percurso Lá no site oficial E planeje A sua estratégia, ok? Eu recomendo Uma estratégia conservadora Bem de boa E Pra chegar feliz no final Porque Mesmo pra quem é mais experiente Não é uma prova muito fácil não, ok? E Sobre a Brigadeiro São aí uns Dois quilômetros De subida É Ela não é muito Inclinada É Só que ela é longa, né? E é no final da prova Então o pessoal Geralmente sofre ali Tem o posto De hidratação especial No quilômetro 14 Dos meus brothers Meus irmãos Aparece lá Fala com o Beto Com o Daniel Puticustia Toda a galera vai tá lá Felipe Pangaré Vai tá lá Vai ter muita gente A nata A nata da corrida Então apareça lá E faça a Brigadeiro De boa Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquila Beleza? É Lógico Se precisar Vai ter que andar, né? Mas não é o fim do mundo não Também É uma dica Pra treinar subida Na No mês anterior Dois meses antes Da prova Mas agora faltam dois dias Não dá mais tempo Quem treinou Treinou Quem não treinou Treina pro próximo Ok? Mas vai de boa Brigadeiro não é o fim do mundo não E pra finalizar Passe a linha de chegada E comemore muito Sabe? Extravasa Último dia do ano Comemore esse ano que passou Comemore o ano que vai começar Comemore suas vitórias Suas derrotas Porque a derrota também Serve de aprendizado Comemore tudo Cara Você Merece Comemorar isso, ok? Não importam as circunstâncias Extravasa tudo que você tem direito ali E Seja feliz Combinado? Espero que a gente possa se encontrar lá É a minha vigésima São Silvestre Seguida Desde 2000 Todas E Minha Vigésima segunda São Silvestre Que eu já fiz duas antes Então Se a gente se encontrar Dá um oi Tira uma selfie Tamo junto, hein? Feliz 2020 Bons treinos Bons corridas E Tamo junto, hein? Um abraço Falou